Bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos retomar, então, o nosso raciocínio. Eu vou publicar depois isso aí tudo junto, vai ser um artigo só. Mas, como eu tinha conversado com o padre Vladian, para ser também justo com aquilo que nós combinamos, então, vamos chamar essa segunda conferência com esse título. Uma práxis de esperança cristã? O ensinamento da espé salve. Um senhor me perguntava no intervalo, já estou lançando um pouco de lenha para as perguntas que eventualmente venham no final, perguntava assim, poxa, mas parece que nas nossas homilias se fala pouco de esperança. Por exemplo, quando se fala das bem-aventuranças, do sermão das bem-aventuranças, se fala pouco de esperança, não se toma essa perspectiva. E eu disse, talvez porque, justamente, as bem-aventuranças sejam lidas, limitadamente, apenas como otimismo cristão, e não como realmente elas são. Em primeiro lugar, um retrato do Cristo, em segundo lugar, daquilo que nós viveremos na plenitude em Cristo. Que, claro, que a gente já começa a viver isso. É um caminho que vai se aperfeiçoando ao longo dessa vida para que a gente possa chegar na plenitude. Então, existe uma expectativa ao longo de toda essa vida, uma expectativa. O cristão que morre como bom cristão, morre cheio de esperança. Ir ao encontro da plenitude que eu busquei, que eu tentei viver aqui, nesta vida. Vamos começar com um arquivo para o pessoal que está em casa. se trata, não agora de um slide, mas de um trecho, que eu ainda vou ter que adaptar e ver como fazer para publicar, mas que tenta dar uma perspectiva, digamos, daquilo que seria a estrutura desse documento. Está aqui no formato Word. Mas, se a gente tomar o documento, nós vamos ver que tem uma introdução de um parágrafo, partindo de Romanos 8, 24. Depois, o tema A fé é esperança mostra a conexão entre as duas virtudes, que é muito importante, biblicamente falando. Todos nós sabemos que, em alguns momentos, tanto na literatura paulina, quanto, por exemplo, na primeira carta de Pedro, famoso versículo 15, do capítulo 3, nós temos, às vezes, a palavra esperança com sentido de fé. O que mostra bem claramente como as duas estão tão conectadas que, digamos, o conceito delas vai sendo elaborado ao longo da história da teologia. E, além das citações bíblicas, como você percebe, a importância da carta aos hebreus, da literatura paulina, tem o exemplo de Baquita, que torna, digamos, essa parte da encíclica, logo o início, muito interessante. Logo depois, nós temos o conceito de esperança ao longo do Novo Testamento. Se desconecta, agora, dessa gênesis de profunda sinergia entre fé e esperança, e agora se vai buscar com uma pesquisa um pouco mais larga o significado da esperança cristã no Novo Testamento e naqueles que leram de um modo privilegiado o Novo Testamento, deixando uma herança tremenda para todos nós, que são os padres da igreja. Aqui é interessante porque se cita, inclusive, a arqueologia cristã, que é muito bacana. Ele vai falar dos sarcófagos, de sepulcros, do terceiro, do quarto século, a figura de Jesus filósofo e o seu significado, a figura de Jesus pastor, o seu significado. Eu não vou falar disso, mas fica, se você quiser, você pode aprofundar com facilidade lendo esses parágrafos da Espesalve. Depois se volta a ainda algumas citações bíblicas. Bom, quarta parte, a vida eterna, o que é? Bom, estamos esperando o quê? A vida eterna. Esse adjetivo é eterna, como a gente sabe, no Novo Testamento, João, em São Paulo, na primeira carta de Pedro, no Apocalipse, mas o sentido fundamental é divino. É a vida que nós, aqui embaixo, nós não temos. Nós temos que ter a Deus, entrar em comunhão com Deus, em relação com Deus, para receber como dom, como dom, a vida eterna. A vida eterna, no fundo, é o objeto da nossa esperança. E, para explicar isso, ele vai falar lá do início da nossa vida cristã, do rito do batismo, mostrando como, no rito do batismo, já fica claro que os pais pedem a fé para os seus filhos, por quê? Não por uma tradição sociológica, não por uma tradição tribal, não por uma tradição regional, mas por uma perspectiva, por uma compreensão de que Jesus Cristo veio nos trazer a vida eterna. E, em Jesus Cristo, unido a Jesus Cristo pelo batismo, nós podemos ter a vida divina que só ele, o Filho encarnado, pode nos dar. No quinto ponto, a esperança cristã individualista, é bem interessante, ele vai falar, é uma autocrítica, contra certas perspectivas espirituais e escatológicas que parecem destacar o indivíduo do corpo, da comunidade, da igreja, da humanidade. Então, é preciso sempre lembrar que nós temos que manter... e sair o slide daqui. Acho que não. Acho que não. Estava dando up. Vou pegar aqui de novo onde estávamos. Eita. Então, se faz uma autocrítica, aqui para o padre Vladian vai ficar bem feliz, porque cita aqui um teólogo que ele gosta muito. então, ele vai falar de Henri de Lubac, por exemplo, vai citar uma sua obra importante, Os Aspectos Sociais do Dogma e do Catolicismo, Aspectos Sociais do Dogma, para mostrar que realmente essa perspectiva individualista de salvação, de escatologia, ela não encontra bases na Sagrada Escritura, nos padres da igreja, na nossa tradição católica. Santo Agostinho, São Bernardo, referências a Bento, até a Pseudo Rufino, mas eu queria propor para vocês mais adiante um pequeno trecho em que ele fala da importância de São Bernardo para essa questão aí. Mais adiante a gente vai propor essa citação. A transformação da fé e esperança cristã no tempo moderno, o problema é como vai se configurando esse caminho aonde a modernidade pega conceitos cristãos e os transforma, deixando de lado o seu verdadeiro significado, a sua relação com Deus. Porque, entendo, virtude teológica, teológico, meus alunos já sabem, tem dois significados, vem de Deus e conduz a Deus. Ela só é um dom, vem de Deus, e ela tem como objetivo a nossa relação com Deus. Então, falar de fé, esperança e caridade como um discurso que aparentemente está em continuidade com o cristianismo, mas que é transmutado, que é transformado na modernidade, aonde se deixa Deus de lado, aonde se deixa a perspectiva da vida espiritual, da vida eterna de lado, é claro que isso vai conduzir a um problema, a problemas, na verdade. Então, vão ser citados Francis Bacon, vai se falar da Revolução Francesa, de Immanuel Kant e Karl Marx. E assim como aquele que tentou aplicar na Rússia, de um modo falido, o comunismo que foi Lenin. A verdadeira fisionomia da esperança cristã. Então, vai se buscar, qual é o rosto dessa esperança cristã. E o rosto é o de Cristo. O que nós esperamos? Cristo. O que transformou a nossa vida? Cristo. O que nós esperamos? A plenitude em Cristo. Então, a nossa esperança cristã, ela tem uma fisionomia, ela tem um rosto concreto. E a gente tem que lembrar disso. Na nossa vida pastoral, na nossa vida eclesial, o grande rosto que a gente deve buscar é o rosto de Cristo. Olhar para Cristo. Esse é o grande rosto que a gente deve buscar. A gente fica buscando rostos e rostos e rostos e, na verdade, são abstrações. Que não é, nunca vamos conseguir dizer com um rosto tudo o que uma sociedade é. Agora, em Cristo, isso é possível. Porque ele diz quem é Deus e quem é o homem. Gaudi, a esperma número 22, deixa isso bem claro. Então, ele revela o homem ao homem. Diz o texto conciliar. Então, Cristo, sim. O rosto dele diz quem nós somos. Quer procurar o rosto da Amazônia, Cristo? Claramente. Cristo. Não pode ser outro rosto. Não pode ser outro rosto. Tem que ser o rosto que é Cristo Jesus. Porque é o rosto de Deus, é o rosto de todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as regiões. Tudo. Está contido em Cristo. Então, tem que partir de Cristo. Não da sociologia. Oitavo. Lugares de aprendizagem. Aqui, vamos tocar nesse ponto com bastante carinho. E de exercício da esperança. Eu dizia para o senhor que me perguntou, eu dizia, talvez também uma das razões pelas quais a gente faz uma exegese muito, às vezes, mais otimista do que esperançosa, é porque a nossa esperança não está bem de saúde. nós não estamos vivendo um tempo de saúde vigorosa em matéria de esperança. E isso a gente vê nos cursos de escatologia nas nossas faculdades, não estou falando daqui, estou falando de todas. É sempre um desafio, inclusive em Roma e em outros lugares. Eu conheço, sei de problemas a nível de tese de doutorado que parecem incríveis. de aluno, por exemplo, padre, querendo fazer tese de doutorado em uma universidade pontifícia, falando da ressurreição de Cristo e nenhum professor querer acompanhar isso. Porque é um tema, vamos dizer, muito, que divide opiniões. Bom, se a ressurreição de Cristo divide opiniões, meu querido, então você vê como é que está a nossa saúde teológica. Realmente, temos um problema pela frente, temos que enfrentá-lo. E são três os lugares de aprendizagem e de exercício da esperança. Oração, o agir e sofrer. Fantástico isso. Ninguém mais quer falar de sofrimento hoje. O juízo como lugar de aprendizagem e de exercício da esperança. O juízo, sim, não é o juízo desse mundo, não. É o juízo particular e o juízo final. Finalmente, Maria Estrela da esperança. que maravilha. Vamos terminar com isso, se Deus quiser. Certo. Então, olhando, vou voltar aqui para o PowerPoint, já apresentamos aqui a estrutura. Olhando atentamente a estrutura da encíclica, vemos como Bento XVI parte de Romanos 8,24 e de outros textos bíblicos, como a Carta aos Hebreus, para refletir sobre a esperança e a sua conexão com a fé. Depois, se fala da vida eterna como o objeto da nossa esperança, conteúdo da nossa esperança e o fato de que a esperança cristã não seja individualista. O interlocutor da encíclica, quem é? Bom, é claro que a sexta parte da estrutura da encíclica que eu apresentei, a transformação da fé e esperança cristã no tempo moderno, deixa bem claro, é o homem moderno, é o homem de hoje, que é, de certa forma, filho, neto, bisneto, de todos esses pensamentos modernos que nos circulam sem que, às vezes, nós os conheçamos a fundo. Mas nós, muitas vezes, ficamos reféns de certos paradigmas sem que a gente tenha oportunidade, às vezes, de decodificar totalmente essas teorias, essas matrizes de pensamento que nos cercam e que, muitas vezes, dizem como devemos viver, para onde devemos caminhar. Bem, então, esse é o interlocutor. O Papa Alemão, assim, uma diferença também com a outra encíclica, se a gente comparar a primeira com a segunda, a gente vai ver uma diferença. Adeus Caritas Est, ele parte de uma análise da modernidade e depois ele vai à Bíblia para encontrar, e aos padres, evidentemente, para dar uma resposta àquela visão de Deus, de amor, digamos, limitada, que a gente encontra no mundo moderno. Na encíclica sobre a esperança, não, ele parte das fontes, ele parte mesmo da Bíblia, dos padres, e depois ele vai fazer uma análise dos problemas da modernidade. O Papa Alemão passa em revista a metamorfose da fé e esperança que marcou o século XVI em diante. o movimento no qual se passa do reino de Deus ao reino do homem. O reino da razão, da técnica, da ciência. Capaz, ou pelo menos o que promete nos dar a felicidade total, o progresso total já aqui neste mundo. Da fé para a pura praxis, da fé em Deus para a fé no progresso, já comentamos isso, da teologia à política. De repente, claro, se a minha perspectiva é só intramundana, é claro que, digamos, o discurso sobre Deus acaba sendo um pouco não essencial. Posso fazer um discurso, vamos assim dizer, deixando de escanteio de certa forma Deus, até para poder dialogar melhor com o mundo de hoje. Então, encontrar elementos comuns com a modernidade. Tudo bem. Mas vejam, o grande risco. O grande risco que acontece é nós começarmos a caminhar, deixamos tanto Deus de lado, que, de repente, a nossa teologia já deixa de ser teologia, passa a ser uma espécie de discurso de ciências afins chamado de teologia. Uma espécie de, vamos assim dizer, de discursos travestidos de teologia. Vamos usar esse termo aí. O Papa Alemão também ele vai apresentar a evolução de tudo isso na figura de Emmanuel Kant, de Karl Marx e a gente poderia dizer com a ajuda do Rude o seguinte, vou botar uma citação para vocês. Bento XVI Bento XVI quer mostrar que a esperança proposta para a modernidade é devida ao cristianismo, que eles herdaram, digamos, as categorias, uma visão do cristianismo que eles estão, de certa forma, perdendo. Apesar de usar certos termos, ainda, esses termos estão sendo transmutados, estão sendo modificados até o ponto de que já não se reconhece quase a herança cristã. Ela transferiu a modernidade, a esperança cristã para outras esferas, mas deriva, digamos, do cristianismo. Nasce, de algum modo, contra ela. A esperança do reino se converteu na esperança do homem. A utopia parece ter absolvido a escatologia. Entretanto, para Bento XVI, não há como construir o reino de Deus com meios meramente humanos. O reino, segundo ele, é um dom. Porque, antes de tudo, é de Deus. E esse é o perigo. Quando a gente fala, a igreja é povo de Deus. Se a gente deixar o de Deus de lado, a igreja passa a ser um povo e uma análise sociológica parece ser suficiente para descrevê-la. O que não é verdade. O catecismo da igreja católica nos recorda esse perigo. Então, esse de Deus, ele não é um elemento desassociável, digamos, do substantivo, daquilo que nós estamos falando, o reino ou o povo. A eliminação de Deus do horizonte humano só conduz a uma esperança pouco razoável. Uma esperança, vamos dizer, meramente humana. E é o esquecimento de todas as implicações da sua liberdade. Então, nós estamos caminhando para uma... Dentro de um dilema, nós estamos caminhando para uma situação cada vez mais complicada. Se a gente não for capaz de fazer uma autocrítica positiva de todo esse processo, bem como uma autocrítica também recordo a autocrítica necessária de uma escatologia meramente individualista. São duas autocríticas que aparecem na encíclica. Mais adiante, ele vai dizer, Deus é o fundamento da esperança. Não um Deus qualquer, mas aquele Deus que possui um rosto humano e que nos amou até o fim. Cada indivíduo e a humanidade no seu conjunto. Entendam? É bom, a gente pode claro que a gente dialoga com todas as religiões e devemos dialogar. A cultura do diálogo está ligada ao logos. Dialogos. Porém, nós devemos nos lembrar que por detrás de termos comuns existem diferenças, às vezes, abissais de concepção acerca de Deus e da sua relação com o mundo. O seu reino, o reino do qual falamos, o reino de Deus, o reino anunciado por Jesus Cristo, não é um além imaginário colocado num futuro que nunca mais chega. O seu reino está presente onde ele é amado e onde o seu amor nos alcança. Somente o seu amor nos dá a possibilidade de perseverar com toda a sobriedade dia após dia sem perder o ardor da esperança no mundo que por sua natureza é imperfeito. E ao mesmo tempo, o seu amor é para nós a garantia de que existe aquilo que intuímos só vagamente e contudo no íntimo esperamos. A vida que é verdadeiramente vida. Aquela vida que vem da fonte. É a vida que só Deus pode nos dar. Procuremos concretizar ainda mais essa ideia na última parte dirigindo a nossa atenção para alguns lugares de aprendizagem prática e de exercício da esperança. Isso aqui nós lemos no número 31 da encíclica. Então, Deus é o fundamento da nossa esperança. Não Deus qualquer, é o Deus de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que anunciou o reino de Deus. Foi Ele que nos fez entender o que é o reino de Deus. É o seu amor, é a grande lei, é a grande coluna vertebral do reino de Deus. E esse reino nos chama a um caminho contínuo de conversão, de mudança, de transformação, de santificação, onde nós vamos crescendo na direção daquilo que é a plenitude, que não acontecerá aqui na história. E ao mesmo tempo, o seu amor é para nós a garantia de que existe isso. Aquilo que nós esperamos é real, é concreto. Já está, de um certo modo, como penhor em nós. Nós já experimentamos isso. Ainda na imperfeição da vida presente, mas na expectativa de chegar à plenitude. Quem vive o reino de Deus quer ir para o céu. E o céu não está tão longe de nós 80 anos, talvez? Eu estou mais perto do que vocês, talvez. Então, daqui a 30 anos eu estou indo, se Deus quiser, para lá. Ou para o purgatório no caminho, quem sabe. Vamos falar de purgatório. É porque a encíclica fala de purgatório? É, purgatório existe ainda, viu? A gente não gosta de falar dele, mas ele existe. Graças a Deus, como a gente vai ver que existe. Senão, nossa esperança seria mais dificultosa. é necessária uma autocrítica, diz ele. É necessária uma autocrítica, como já dissemos. Por um lado, é necessária uma autocrítica da idade moderna feita em diálogo com o cristianismo, com a sua concepção de esperança. Neste diálogo, também, os cristãos devem aprender de novo, no contexto dos seus conhecimentos e experiências, em que consiste verdadeiramente a sua esperança, qual a natureza da sua esperança. Estamos falando disso. O que é que temos para oferecer ao mundo? Nós temos um tesouro para oferecer ao mundo e nós ficamos, entendam, colhendo do mundo uma visão que não vai conduzir o mundo à sua perfeição. Nós estamos colhendo, muitas vezes, como eu dizia, o aspecto utópico, o otimismo, digamos, ideológico, confundindo, às vezes, até um otimismo ingênuo com aquilo que é esperança realmente cristã. e nós temos que saber o que ela é para que nós possamos também vivê-la e oferecê-la. Chamar o mundo a viver a beleza, a força, o poder que a esperança nos concede. É preciso que na autocrítica da Idade Moderna conflua também uma autocrítica do cristianismo moderno, que deve aprender sempre de novo a compreender-se a si mesmo a partir das suas próprias raízes. a razão moderna é convidada a reconhecer que encapsulada em si mesma, esquecendo de que é um dom de Deus ao homem. Porque são essas duas categorias que são usadas muito no pensamento da modernidade, a razão e liberdade. Só que a razão é um dom que a gente recebeu de Deus. E a razão só vai ter realmente a sua plena potência, essa relação querida pelo Criador com o Senhor, com o Deus que nos criou, que nos redimiu. A razão para ser verdadeiramente humana precisa olhar para além de si própria, precisa olhar para o outro, O maiúsculo, Deus, precisa olhar para o outro que às vezes está ao meu lado, que bate a minha porta, pobre, o que precisa de ajuda, aquele concreto do qual trata Deus, caritas és. Associa lá o próximo concreto, o próximo, não o que está do outro lado do mundo, mas o próximo que eu posso ajudar, que eu posso estender a minha mão e ajudar, como irmão. Então, isso é muito concreto. A nossa fé e a nossa esperança que vai transformando a nossa vida são realidades muito concretas, performáticas, ele vai dizer mais adiante. A razão deve ser verdadeiramente humana, perdão, a razão para ser verdadeiramente humana precisa olhar para além de si própria, caso contrário, a situação do homem devido à discrepância entre a capacidade material, a falta de juízo do coração, torna-se uma ameaça para ele e para a criação. Torna-se uma ameaça para ele e para a criação. Vejam que nessa citação ele vai falar da falta de juízo do coração. Muitas vezes a nossa razão vai em uma direção, nosso coração vai em outra. Muitas vezes a gente encontra o coração tem razões que a própria razão desconhece. Quer dizer, a gente conta na poesia, na literatura, a pessoa que sabe o que é o certo e faz o errado. E ama o errado, e deseja o errado. Uma inteligência que não esteja aberta para Deus, para a verdade que Deus pode oferecer, uma inteligência na névoa das ideologias, ela vai deixar à vontade a liberdade do homem entregue aos erros, à maldade. Como é que nós vamos distinguir o que é o bem do mal? Vou dar um exemplo bem pequenino. Bom, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, uma família católica seria impensável o namorado dormir com a filha daquela família na própria casa. Isso seria impensável. mas com digamos, com um caminho ideológico que parece avassalador, que nos cerca por todos os lados, muitos católicos hoje já não sabem o que é o certo e o errado nessa matéria. Não sabem mais, mas como é que eu vou impedir, padre? É impossível, não tem como dizer não. Como não tem como dizer não? É muito fácil. São só três letras. Não. Mas aquilo que é simples parece muito complexo. Sim, o simples se torna muito complexo e o complexo parece simples. O errado parece certo e o certo parece errado. A exceção se torna regra e a regra parece que vai se tornando uma exceção. É justamente o campo do qual a gente está falando hoje. E vai se acentuar a coisa. E vai se acentuar a coisa. Aí, ele vai ao falar de São Bernardo ele vai mostrar por outro lado a outra autocrítica que a gente deve ter é que o nosso caminho de salvação nunca é individual. Nós temos que estar sempre em conexão, em comunhão. Vamos usar a palavra católica. Comunhão. Coinonia. É bíblica. O termo. Coinonia. Em comunhão com Deus e com os irmãos. certo? E essa comunhão que nós devemos ter com Deus e com os irmãos se manifesta em todas as vocações inclusive naquelas que parecem uma fuga do mundo como é o caso da vida monástica. A figura de São Bernardo muitas vezes é criticada pelo mundo mas um cara tão capaz tão inteligente tão carismático que o cara largou tudo para ir para o mosteiro e esse tipo de pensamento vigora ainda hoje entre nós surpreendentemente até nas nossas comunidades cristãs me lembro de uma pessoa que era líder do movimento Serra em Júpiter e o filho dela disse eu vou ser padre e a pessoa entrou em crise vocacional crise do movimento em crise da paróquia praticamente quase largou o catolicismo porque ela que rezava tanto pelas vocações ficou em crise quando o filho dela decidiu pensou em ser padre nem virou padre no final mas só ter pensado ela botou em crise a mulher e a família dela todinha então a gente vê o problema parece que é um desperdício uma fuga do mundo parece que você não se importa você não se importa com a sua família você não se importa com o mundo você não se importa com a sociedade e justamente essa 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 ideia atenção não achem que isso está muito longe de nós esses movimentos na vida religiosa foram muito claros nos anos 70 e 80 muitas comunidades resolveram fundar inserções dentro de certos âmbitos sociais muitas fracassadas diga-se de passagem que resultava justamente dessa ideia não, nós temos que vencer esse afastamento do mundo a vida religiosa enquanto uma realidade destacada do mundo consagrada do mundo tem que fundamentalmente desaparecer nós temos que voltar estar inseridos no mundo na minha opinião aqui, claro a gente pode discutir etc na minha opinião é uma falta de compreensão realmente do ensinamento conciliar o ensinamento conciliar dá as luzes necessárias para a gente entender toda essa questão de modo muito claro mas às vezes a gente fala muito do concílio e não lê o concílio na sua opinião digamos os monges a opinião de São Bernardo os monges desempenham uma tarefa para o bem de toda a igreja e por conseguinte também de todo o mundo então São Bernardo quando vai primeiro para Cister depois para Clervaux ele não vai para fugir do mundo o contrário ele vai encontrar Deus e colocar-se a serviço de Deus e do mundo santificando o mundo por meio da sua vida religiosa ele se vê como um operário que serve a Deus e ajuda a construir um mundo melhor um reino e realmente a cultura de Clervaux a cultura cisterciense vai se espalhar arquitetura música com digamos assim renovando a Europa do século XII tendo influxos grandes na Europa do século XIII e chegando até nós de um certo modo esse influxo ainda então vejam a figura de Bernardo de Claraval ela é icônica nesse contexto da encíclica ao falar dessa autocrítica que devemos fazer então nenhuma vocação é individualista qualquer concepção desse tipo tem que ser combatida iluminada tem que ser ajudada a superar esse tipo de ideia certo? porque na essência a nossa vocação cristã qualquer que seja ela ela está em comunhão com Deus e comunhão com os irmãos ela serve para o bem de todos inclusive a eremítica inclusive a eremítica para que não haja dúvidas uma esperança performativa então vai-se usar essa expressão e essa expressão aparece três vezes no texto número dois número três número dez na encíclica o que que isso quer dizer fica bem claro a explicação na própria encíclica em linguagem atual de ICI a mensagem cristã não é só informativa mas performativa o que isso quer dizer? significa que o evangelho não é apenas uma comunicação de realidades que se podem saber mas uma comunicação que gera fatos e muda a vida o evangelho muda a nossa vida graças a Deus a porta tenebrosa do tempo do futuro foi aberta de par em par quem tem esperança vive diversamente foi lhe dada uma vida nova ou seja é performática a nossa esperança vai mudando a nossa vida então é claro que se a esperança tenebrosa de saúde na minha vida a minha vida está no processo contínuo de conversão se eu não estou no processo contínuo de conversão é sinal que a minha esperança está entendo doente arrefecida enfraquecida vamos chamar assim evidentemente isso aqui é uma expressão analógica a esperança enquanto o dom de Deus não fica doente ficamos doentes nós na nossa natureza o aspecto virtude que exige a nossa participação deixa de acontecer e aí a gente pode dizer que somos doentes na vivência da esperança no número 4 era o número 2 número 4 e número 10 eu falei 3 antes de enfrentar a questão de saber se também para nós o encontro com aquele Deus que em Cristo nos mostrou a sua face e abriu o seu coração poderá ser performativo e não somente informativo o encontro com Deus é transformador não tem e aí entendam liga de novo com a oração se a oração é a interpretação da nossa esperança é a língua da nossa esperança se eu rezo eu vou mudando a vida de oração ela pode ser medida não pelo número de tempo que eu passo na oração isso é um critério mas ela pode ser medida pela transformação perceptível você está mudando você está crescendo você está sendo mais caridoso você está sendo mais paciente você está sendo mais corajoso você está sendo mais profundo você está sendo mais santo você está vencendo mais o pecado você está sendo mais atento ao pobre etc então tudo isso isso a gente pode aferir isso a gente pode de certa forma tocar e aí seria muito interessante claro a gente ter a direção espiritual estou tocando em temas de espiritualidade como eu disse é evidente o diretor espiritual é aquele contraponto da nossa visão que nos ajuda justamente a sairmos dos auto-enganos tão comuns em matéria de vida espiritual ao longo de toda a história da espiritualidade a gente vê isso o auto-engano é sempre uma possibilidade muito concreta e muitas vezes um lugar de encontro entre muitos na vida cristã bom no número 10 vai se dizer chegou o momento porém de nos colocarmos explicitamente a questão para nós hoje a fé cristã é também uma esperança que transforma e sustenta a nossa vida uma vez eu pregando pregando não dando uma aula para uma pós-graduação em Fortaleza de médicos psicólogos fisioterapeutas num curso que versava sobre a questão de acompanhamento digamos assim de pessoas em estado terminal eu fui interrogado sobre isso uma pessoa me perguntou mas padre eu noto que às vezes os espíritas morrem com mais tranquilidade do que os católicos os católicos morrem angustiados muitas vezes e ele me perguntava por que eu disse bom tem várias razões possivelmente mas talvez uma delas é que normalmente a gente passa a vida toda nossa evitando o tema do juízo da morte do juízo particular não fala nisso que dá azar traz agouro e tem muito católico que não gosta de tocar nessas temáticas e as nossas homilias muitas vezes não versam sobre isso quando a gente fala de morte a morte já é quase uma canonização morreu o canoniza santo súbito todo mundo que morreu então quer dizer não tem inferno não tem purgatório tudo isso é tudo muito antiquado é muito do passado essas coisas nós temos temáticas muito mais importantes certamente de cúnio pastoral e social certamente bom eu tenho minhas dúvidas se a gente lê o evangelho eu tenho minhas dúvidas sobre isso na hierarquia das verdades o que é o mais importante certo então o sacerdote perguntava antes de mais nada né perdão pulei uma parte aqui né para nós aquela é performativa uma mensagem que plasma de modo novo a minha vida ou é simplesmente informação que entretanto pusemos de lado porque nos parece superada por informações mais recentes entendam a vida de oração vai me fazer ser uma pessoa muito mais caridosa inclusive com pobre muito mais engajada na minha paróquia a vida de esperança vai me fazer uma pessoa muito mais atenta aos sinais dos tempos como usa o Vaticano II por quê porque eu sei que o Senhor né está batendo na porta da humanidade chamando a humanidade a conversão e os sinais dos tempos não são só otimísticos mas os sinais dos tempos devem ser lidos na sua veracidade Deus muitas vezes é bate na porta mas se nós não abrirmos nós podemos estar caminhando para um naufrágio isso não é pessimismo isso é realismo o que pediz a igreja essa é a pergunta que se faz no dia em que a gente vai ser batizado a fé e o que que vos dá a fé a vida eterna mas se a gente não fala da vida eterna uma vez em Milão batendo de porta em porta uma velhinha bem velhinha daquelas bem velhinhas mesmo e o padre diz olha não converse muito com ela que ela é muito ranzinza e muito complicado aí eu fui visitá-la e ela realmente estava com uma carinha muito pouco assim aberta ao diálogo aí eu perguntei a senhora está morrendo né ela parou ficou me olhando né que realmente estava com cheio de coisa lá eu falei pelo jeito a senhora está morrendo né ela parou disse é eu estou morrendo e a senhora pensa no céu não eu evito esses pensamentos o meu psicólogo diz para eu não pensar nessas coisas e muitas vezes a família diz não vamos pensar nisso não traz padre para dar unção dos enfermos senão morre psicólogo diz pensa em outras coisas vê televisão para não pensar nisso meu querido se nós estamos no final da nossa vida nós temos que nos preparar para ela para a morte para a irmã morte dizia São Francisco para a gente ir ao encontro de Deus mas muitas vezes nós padres não sabemos o que dizer essas pessoas por quê? porque nós também não pensamos sobre isso porque o nosso curso de escatologia às vezes é desconectado de todo o resto do curso de teologia deveria ter essa dimensão escatológica digamos deveria ser uma dimensão de vários tratados da nossa teologia sistemática e da nossa pastoral e etc então a vida é eterna como vemos por este diálogo os pais pediam para a criança o acesso à fé a comunhão com os crentes porque viam na fé a chave para a vida eterna só tem um caminho Jesus Cristo o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai senão por mim então o caminho da fé é essencial para a nossa salvação eterna e nós temos que pensar na vida eterna afinal de contas nós estamos trilhando o caminho para a vida eterna imagina é como se você estivesse no seminário sete anos se não pensasse na vida de padre deixa eu pensar um pouquinho na vida de padre não, não pensa nessas coisas que dá azar aí você passa sete anos do seminário sem pensar como vai ser a sua vida na paróquia sem pensar como vai ser a sua vida no permitério aquilo que você tanto deseja que um dia vai se cumprir se Deus quiser se for a vontade de Deus e nós muitas vezes passamos aqui nessa vida cinquenta sessenta setenta anos e às vezes não falamos tanto disso eu vou só dizer uma coisa na história de Fátima para criancinhas pequeninas falou do céu falou do purgatório falou do inferno não foi um discurso que arrasou com elas muito pelo contrário levou elas a trilhar um caminho de santidade foram santas bom então a gente às vezes não quer entrar em certos discursos mas não tem idade para isso como não tem idade para isso desde quando tem idade para falar do evangelho a gente pode dar catequese para criança com seis anos de idade e podemos falar do inferno do purgatório e do céu também para elas e elas entendem número dez vamos adiante lendo as referências da encíclica que a encíclica faz a Santo Ambroso Santo Agostinho São Máximo Confessor São Bernardo São Boaventura São Tomás o leitor vai sendo convidado a reconhecer que a verdade que eles ensinaram transformou a sua vida dentro desse ambiente da fé e da esperança performáticas logo depois que ele fala disso ele começa a citar vários santos Ambrosa Agostinho isso é uma chave de compreensão meu Deus esses homens que estão citando essa verdade essa verdade transformou a vida deles eles chegaram aonde chegaram esse grau de santidade doutores da igreja padres da igreja porque eles se deixaram transformar por essa verdade a fé e a esperança realmente foram performáticas nele Santiago del Curelena que eu tive a oportunidade de conhecer num congresso lá na Suíça escrevemos ele também escreveu um artigo no livro que a gente publicou que tem em português aquele perfil do diaconato o perfil específico do diaconato que foi da Comissão Teológico Internacional ele vai dizer o seguinte que além dos santos da antiguidade e do medievo o Papa nos propõe três rostos modernos de cristãos já citei Baquita números 3 e 4 da encíclica Cardial Vantuan número 34 da encíclica e o vietnamita Paulo Lebal espero ter pronunciado corretamente no número 37 ainda bem que o microfone falhou na hora para vocês não ouvirem o meu vietnamita de péssima qualidade bem vamos ler então essa frase desse mártir os sofrimentos os tormentos continuam terríveis ele está na prisão e quase insuportáveis surgiu porém a estrela da esperança a âncora do coração chega até o trono de Deus veja que essa estrela de esperança vai aparecer no final da encíclica Maria a âncora do coração chega até o trono de Deus a âncora também é um símbolo digamos ligado aos sarcófagos paleocristãos já na antiguidade se usava a âncora para falar da esperança cristã não se desencadeia o mal no homem mas vence a luz o sofrimento sem deixar de o ser torna-se apesar de tudo canto de louvo veja que ele no meio dos sofrimentos e a gente pode lembrar aqui dos apóstolos de São Paulo no novo testamento no meio dos sofrimentos ele entra em conexão de fé e de esperança com Deus com o seu reino com o céu ele começa a louvar a Deus e de repente no meio do inferno porque ele descreve essa prisão como um inferno ele cita essa palavra duas vezes na descrição que está na encíclica ele experimenta um pedacinho do céu e é essa experiência que quem sofre com esperança faz a experiência de estar num campo de concentração num pequeno inferno mas se conectando pela fé pela esperança pela oração elevando o olhar o coração na direção do Deus que nos ama do Deus que revelou o seu rosto em Jesus Cristo nós podemos experimentar no meio de tudo isso um pedacinho do céu e é essa experiência que esse Marte fez que é proposta a toda a igreja e ao dizer isso recordo o papo está falando do sofrimento como lugar de aprendizagem da esperança você quer crescer na esperança aprenda a sofrer é como o cara desenvolver músculo nosso irmão Capuchinho está rindo que ele já deve ter entendido isso quer dizer como é que eu vou desenvolver músculo se eu não fizer exercício e para fazer exercício às vezes a gente sofre para a gente poder carregar mais peso do que está acostumado para poder o músculo crescer mais do que normalmente cresce com os nossos poucos exercícios então quer dizer nós temos que nos exercitar o sofrimento entendam isso para os cristãos o papa João Paulo II falou disso salvift dolores tem um sentido cristão vivido com fé e esperança o sofrimento nos purifica nos santifica certo e o papa Bento XVI retoma esse tema que era tão caro a João Paulo II tão caro ao seu predecessor falando desses lugares de aprendizagem de exercício da esperança começa-se com a oração escola de esperança ele dá esse título primeiro e essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração quando já ninguém me escuta isso é lindo isso é lindo quantas vezes a gente não fez essa experiência quando o bispo não me escuta quando os padres não me escutam quando o meu irmão não me escuta quando o meu pai não me escuta quando eu me vejo só eu tenho alguém que me escuta Deus ainda me ouve quando já não posso falar com ninguém sozinho no hospital numa UTI quem sabe nem invocar mais ninguém a Deus sempre posso falar se não há mais ninguém que me possa ajudar por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de esperar ele pode me ajudar essa é a nossa fé essa é a nossa esperança foi assim que os apóstolos foi assim que os santos passaram pelas perseguições passaram pelas prisões e que a gente pode um dia ter que enfrentar também estamos dispostos? número 33 o homem foi criado para uma realidade grande ou seja para o próprio Deus para ser preenchido por ele mas o seu coração é demasiado estreito aqui ele está citando Santo Agostinho para a grande realidade que lhe está destinada tem de ser dilatado assim procede Deus diferindo a sua promessa faz aumentar o desejo e com o desejo dilata a alma tornando-a mais apta a receber os seus dons quantos de nós já não sofremos pela demora pela demora da resposta divina pedimos tanto algo ao longo de anos Santa Mônica que nos ensina que não devemos desistir das nossas orações celebramos essa semana mas vejam que Santo Agostinho nos ajuda a entender diz o Papa que essa espera ela não é inútil Deus não está deixando de agir Deus está agindo dilatando o nosso coração porque as vezes o bem que ele quer nos dar ainda não cabe no nosso coração e por isso a expectativa a espera faz crescer o desejo faz crescer o coração faz como que crescer a alma eu sei são expressões sempre analógicas para que a gente para que façamos uma para que possamos compreender melhor aquilo que significa em vida espiritual o que se está querendo ensinar tornando-nos mais aptos a receber os seus dons dons então aprender a rezar a oração é uma escola é uma escola que vai nos colocando diante de um caminho que nos faz crescer que nos purifica que vai amadurecendo em nós uma série de virtudes que devem acompanhar digamos a nossa fidelidade ao Senhor na vida de oração a nossa esperança o segundo lugar é o agir e o sofrer como lugares de aprendizagem da esperança temos que ter uma vida ativa temos que fazer o que podemos temos que lutar ajudar por assim dizer a difundir o reino de Deus ajudar a proclamar esse reino no mundo temos que fazer o que o Senhor nos pede viver a nossa vocação então o nosso agir sem dúvidas é um lugar de aprendizado da esperança vivendo a nossa vocação nós vamos nós vamos ser solicitados nós vamos aprender a crescer na esperança porque muitas vezes nós vamos dar de cara com a parede dar de cara com os desafios nós vamos ser convidados pela providência divina a crescer na vivência da nossa fé da nossa esperança da nossa caridade e assim por diante mas o Papa também quer colocar em relevo esse tema menos usado menos abordado o sofrimento este deriva por um lado da nossa finitude por outro do volume de culpa que se acumulou ao longo da história e mesmo atualmente cresce de modo irreprimível então por um lado eu posso entender filosoficamente por outro lado tem que entender teologicamente ou seja o sofrimento não deriva só dos nossos limites físicos metafísicos etc o sofrimento ele também deriva do nosso pecado acumulado do nosso pecado individual social de um nome que você quiser o mal que vai se alastrando entre nós a iniquidade que vai crescendo entre nós os pecados explícitos implícitos de pensamento de palavras de atos e também de omissões os nossos pecados e por isso o pecado é o mal é como um câncer bom quando você tem um câncer o que você faz? por exemplo um dos tratamentos usados é radioterapia outro é quimioterapia a pessoa sofre? sofre todos nós conhecemos pessoas e nos compadecemos e nos unimos àqueles que sofrem com o câncer mas é um sofrimento que é entendido na perspectiva da esperança humana da saúde de uma melhora de vencer aquela doença ou menos ter mais tempo de vida agora trazendo para a nossa experiência espiritual também também na nossa vida espiritual nós devemos entender que o sofrimento tem um sentido ele também vai nos ajudar a crescer humanamente espiritualmente crescer na caridade crescer na confiança na paciência nas virtudes que talvez não tivéssemos cultivado como convinha ao longo da nossa vida certamente é preciso fazer tudo o possível para diminuir o sofrimento queremos ajudar a eliminá-lo mas nunca vamos consegui-lo não entra nas nossas possibilidades faz parte da vida próprio Cristo diz pobre sempre tereis entre vós poderíamos parafraseá-lo sofredor e sempre tereis entre vós para onde olharmos teremos sofrimento de todos os tipos psicológicos físicos humanos espirituais etc o que importa como diz Victor Franklin é dar sentido a esse sofrimento e Cristo crucificado é o melhor sentido possível para o sofrimento e por isso nós temos que passar por purificações muitas vezes passamos por sofrimentos que vão nos tornar vão nos libertar do mal a verdadeira libertação cristã que é aquela do pecado e do mal sofrer com o outro pelos outros número 39 sofrer por amor da verdade da justiça sofrer por causa do amor e para se tornar uma pessoa que ama verdadeiramente os santos chegam ao ponto de pedir sofrimento para se unir a Cristo crucificado para crescer na virtude na santidade talvez não tenhamos chegado a esse nível mas devemos pelo menos ser capazes de decodificar o sentido do sofrimento o bem que o sofrimento nos traz se vivido com Cristo esses são elementos fundamentais da humanidade o seu abandono destruiria mesmo o homem isso tem uma repercussão muito grande na nossa vida espiritual hoje a gente vê comentários idiotas idiotas padre reclamando porque o povo está acordando quatro da manhã para rezar o rosário deixa o povo levantar quatro da manhã para rezar o rosário vá fazer outra coisa da sua vida pelo amor de Deus o povo quer rezar o rosário tu está preocupado com isso pelo amor de Deus não tem mais nada para fazer nessa paróquia não então meus queridos nós temos que ter essa visão de que na vida espiritual existe um elemento chamado assese e assese significa entendam nos unir a Cristo crucificado escolhendo certos sacrifícios certos sofrimentos que nos unirão mais a ele isso é o que nós chamamos de purificação ativa ela tem muito menos valor do que a purificação passiva como a gente sabe que é acolher com confiança aquelas circunstâncias que batem a nossa porta e que nos fazem sofrer unidos a Cristo que vão nos ajudar a crescer muito mais então isso ninguém mais fala disso na vida da igreja ou muito pouca gente fala disso parece o monopólio de alguns mas isso é patrimônio cristão isso é patrimônio católico isso está totalmente ligado a nossa visão de justificação mas como muitas vezes se infiltram certos pensamentos protestantes entre nós onde a gente se desloca digamos da nossa visão católica de justificação e caminha para uma visão da sola grácia aí a gente muitas vezes esquece que nós temos que participar ativamente desse processo e que nós temos que fazer a nossa parte inclusive escolhendo vias de penitência entendam que a quaresma deveria ser marcada por isso pelo auxílio também dado espiritual aos fiéis para que eles possam eleger pequenas penitências pequenos sacrifícios para se unir a Cristo para se converter para crescer para aderir mais ao evangelho para viver uma vida mais digamos um passinho mais perfeita um passinho mais perfeita certo então esse sofrimento é uma escola de amor uma mãe sofre para dar luz a um filho quando termina o parto quem é mãe ou quem já conversou com a mãe sabe disso sofre que não é condenada quando termina ela pega a criança esqueceu tudo faria tudo de novo por ele porque eu o amo e nós também muitas vezes sofremos em muitas circunstâncias e a luz da nossa fé da nossa esperança nós poderíamos e devemos poder dizer olhando para a nossa vida sofreria tudo de novo ou como Santa Teresa se mil vidas eu tivesse mil vidas eu daria consumiria entregaria não ficaria com nenhuma para mim porque eis aí o segredo da vida o segredo do amor dar a vida e o sofrimento vai autenticando essa entrega o sofrimento diz entendo? porque tem gente hoje que diz me caso com você na saúde não tenho doença mais na riqueza no sucesso a gente está junto mas quando chega a doença o fracasso os problemas aí o amor acaba a relação acaba está muito problemática então hoje nós estamos vendo um tempo onde o mundo tem medo do sofrimento de tal modo que você vai no hospital como já fiquei internado em alguns hospitais por aí mundo afora e a maior preocupação do hospital inteiro era você está tendo dor? eu não estou preocupado em ter dor eu estou preocupado em melhorar se tiver que ter dor para melhorar deixa a dor truar eu quero é melhorar e a mulher se eu perguntava de 1 a 10 qual é a escala da dor? a preocupação dela era só essa então hoje ninguém quer mais ninguém está mais disposto a sofrer por isso os casamentos acabam as vocações vão embora ninguém persevera porque a gente não tem visão de esperança a gente não consegue perceber que o sofrimento me faz crescer e que diante do que me espera ele é muito pequeno me matem sem me dar comida me matem do jeito que quiser nunca vão poder arrancar de mim a fé e a esperança nunca vão poder arrancar de mim o amor que eu tenho por Deus e pelos irmãos nunca ninguém pode tirar isso de dentro de nós ninguém pode arrancar o reino de Deus do nosso coração ninguém pode arrancar Cristo do nosso coração e São Paulo diz isso nada me separará do amor de Deus do amor que em Cristo Jesus eu encontrei nem a morte nem a morte nenhum sofrimento nem potestades desse mundo nada vai poder me afastar me separar desse amor então vejam se a gente esquecer tudo isso se nós nos tornarmos uma sociedade que não tem sensibilidade para o sofrimento mas também não tem o entendimento do sentido do sofrimento e que também não tem o entendimento cristão da necessidade mesmo do sofrimento para o nosso aperfeiçoamento ético moral espiritual etc nós vamos caminhar para uma sociedade cada vez mais problemática onde o homem está ameaçado isso não significa não lutar contra fontes de sofrimento que existem na sociedade concretas que afligem os menos favorecidos atenção se temos oportunidades se sabemos o caminho devemos sim temos um compromisso temos um empenho devemos lutar por isso claro fique bem claro isso uma coisa não não é uma coisa ou outra a gente não é protestante o out out é uma coisa e outra algumas coisas são mais enfatizadas no dia a dia outras menos eu estou enfatizando pela encíclica o papa quis enfatizar alguns aspectos menos abordados no dia a dia como por exemplo o valor do sofrimento humano e o seu papel na nossa vivência de fé e de esperança o terceiro é o juízo como lugar de aprendizagem de exercício de esperança entendam ele diz como é que a gente pensa no juízo a gente tem que pensar nisso eu penso com terror meu Deus do céu como é que vai ser isso ou a gente pensa com amor eu digo meu Deus que maravilha um dia eu vou me encontrar com o meu senhor e ele vai me fazer ver toda a verdade entendo é claro que a gente deve ter um temor e tremor a gente deve se aproximar dessa verdade claro consciente da responsabilidade de que nós temos que construir uma vida que paute aquilo que nós esperamos receber porém entendendo que no fundo o que nós esperamos receber é um dom do amor da misericórdia de Deus ao mesmo tempo nós não somos pelagianos isso é muito importante isso é muito bonito isso faz valer a pena tudo faz valer a pena o celibato porque nós estamos vivendo já antecipadamente o estado celeste por isso eu sempre digo na hipótese enlouquecida a igreja liberou todo mundo pode casar eu nunca me casaria não por egoísmo por Cristo só por Cristo porque ele é meu tudo eu não preciso ele me dá tudo o que eu preciso eu sou tão feliz que eu não consigo imaginar ser mais feliz do que aquilo que eu sou então aí a gente luta sofre mas é feliz é feliz com Cristo a gente é feliz sempre feliz inferno ele vai falar inferno ninguém quer falar mais disso ele vai dizer tem ou não tem ele não vai demorar tanto falando do inferno porque depois eu vou dizer mas olha o que ele diz pode haver pessoas que destruíram totalmente em si próprias o desejo da verdade e a disponibilidade para o amor pessoas nas quais tudo se tornou mentira pessoas que viveram para o ódio espesenharam o amor em si mesmas trata-se de uma perspectiva terrível mas algumas figuras da nossa mesma história deixam entrever de forma assustadora perfis deste gênero em tais indivíduos não haveria nada de remediável e a destruição do bem seria irrevogável é já isto que se indica com a palavra inferno então vejam o quão terrível é a ideia do inferno quer dizer não tem nada que se aproveite no fundo o inferno é o refugio não tem nada que se aproveite lá demônio e companhia ilimitada quer dizer é o mal personificado é o mal encarnado é o mal digamos definitivo agora também tem o céu olha como é descrito por outro lado no mesmo parágrafo podem existir pessoas puríssimas que se deixaram penetrar inteiramente por Deus o mundo hoje não acredita na pureza também a gente está tanto contra testemunho e consequentemente estão totalmente abertas ao próximo pessoas em que a comunhão com Deus orienta desde já todo o seu ser e cuja chegada a Deus apenas leva a cumprimento aquilo que já são são santos santos escondidos santos canonizados santos pequeninos santos analfabetos santos doutores não tem ideologia na santidade todo mundo pode ser santo não é só preto não é só branco não é só amarelo não é só índio não é só caboclo não é só como é o terra o quilombola todo mundo pode ser santo rico pobre primeiro mundo segundo mundo terceiro mundo se tiver um quarto mundo se tiver humano na lua pode ser santo entendeu todo mundo pode ser santo a santidade está de portas abertas para todos e o digamos o universo da geografia mostra que tem santo engenheiro advogado médico santo que estudou santo que não estudou santo que viveu sozinho amando a Deus é o próximo santo que viveu em comunidade no mundo tem de tudo graças a Deus mas segundo a nossa experiência ele diz nenhum nem outro são o caso normal da existência humana e essa é uma das razões pelas quais ele fala pouco do inferno e do céu e fala mais do purgatório porque ele diz olha eu estou falando para cristãos que vivem talvez mais ou menos bem a sua fé para nós e para a maioria das pessoas o mais útil é falar de purgatório vocês concordam? quer dizer é vamos encarar a coisa quer dizer será que nós vamos terminar nossa vida assim 100% puro porque no céu não vai entrar impureza nenhuma não tem lugar para impureza no céu e também esperamos não terminar nossa vida 100% impuros então vamos terminar 50 60% 70 80 95 mas vamos cair aonde? aí vem a doutrina do purgatório que ninguém quer falar disso mas segundo a nossa experiência nenhum nem outro são o caso normal da existência humana isso é uma encíclica que o povo não leu na maioria dos homens como podemos supor perdura no mais profundo da sua essência uma derradeira abertura interior para a verdade até em ateus até em gente de outra religião por isso Deus pode salvar sim pessoas que não creem pode salvar pessoas de outras de outros credos sim é possível é possível sim nas opções concretas da vida porém aquela é sepultada sob repetidos compromissos com o mal muita sujeira cobre a pureza por outro lado a gente vê a sujeira na nossa vida os nossos pecados as nossas impurezas as nossas invejas o nosso egoísmo nosso orgulho porém junto com isso tudo tem a sede de Deus apesar de tudo ressurge sempre de toda essa abjeção e continua presente na alma esse desejo de Deus esse desejo de plenitude de verdade de liberdade de amor de paz o que acontece a tais indivíduos quando comparecem diante do juiz graças a Deus que tem o purgatório alguns teólogos recentes são de parecer que o fogo que no purgatório existe por assim dizer existe entre aspas se você pensar no lugar ou pensar no estado esse fogo se configura com discursos diferentes mas esses teólogos dizem que aquele fogo que queima não é o fogo da punição mas é o fogo do amor do próprio Cristo esse fogo vai unindo aquela alma que passa pelo sofrimento purgante purificador que a gente já pode começar nessa vida vai unindo essa pessoa a Cristo vai unindo crescentemente essa pessoa a Cristo que é o juiz e salvador o encontro com ele é o ato decisivo do juízo entendo que antes de ir para o purgatório a alma ela vê Deus no juízo particular essa experiência faz com que a ida para o purgatório tenha outro sentido ela sabe quem está esperando ela e ela diz vou ficar aqui o tempo que for vou sofrer o que for porque eu sei quem está me esperando e ele é maravilhoso por ele vale a pena tudo e continua é um encontro com ele que queimando-nos nos transforma e liberta para nos tornar verdadeiramente nós mesmos as coisas edificadas durante a vida podem então revelar-se palha seca a gente vai entender meu Deus não vai ter cabeça lá para a gente arrancar a gente vai entender meu Deus quanto tempo eu gastei com besteira quanta coisa que eu poderia não ter feito quantas prioridades que poderiam ter sido diferentes na minha vida vamos entender aquilo que foi palha o que foi fanfarronício aquilo que foi desmoronamento da nossa existência porém na dor desse encontro em que o impuro e o nocivo do nosso ser se tornam evidentes está a salvação cheio de esperança a alma tem essa convicção de que vai para o céu e isso faz com que ela arda cada vez mais de desejo de Deus desejo de céu desejo da face do Senhor o toque do seu coração cura-nos através de uma transformação certamente dolorosa como pelo fogo contudo é uma dor feliz em que o poder santo do seu amor nos penetra como chama com sentido nos no final sermos totalmente nós mesmos e por isso mesmo totalmente de Deus o santo chegou a dizer que se alguém perguntasse para o meu do purgatório você quer sair daqui? tem um atalho jeitinho brasileiro vai você pega por aqui vai por aqui chega lá a alma diz não eu vou ficar aqui cumprindo a vontade do meu Deus até o final porque eu confio nele se eu estou aqui é porque eu preciso a alma entenda a alma está feliz no purgatório apesar de todo o sofrimento porque felicidade e sofrimento podem coexistir na terra e no purgatório isso é importante da mesma forma quando a gente às vezes está sofrido vivendo a nossa vocação como eu falei do celibato para alguns pode ser um sofrimento mas a gente quando a gente vive isso conforme a vontade de Deus perguntam está sofrido? estou está feliz? estou daria de novo? daria tudo e muito mais esse é o sentido da nossa vida cristã e continua a citação é um pouquinho longa mas está acabando deste modo torna-se evidente também a compenetração entre justiça e graça as duas coisas se abraçam o nosso modo de viver não é irrelevante então a justiça tem que acontecer temos que ser purificados mas ao mesmo tempo experimentamos nesse fogo também o amor a misericórdia que vai nos elevando que vai nos fazendo viver mais puramente apesar do que ainda precisa ser purificado no fim das contas essa sujeira já foi queimada na paixão de Cristo no momento do juízo experimentamos e acolhemos este prevalecer no seu amor sobre todo o mal no mundo e em nós a dor do amor torna-se a nossa salvação a nossa alegria é claro que a duração entre aspas deste queimar que transforma não podemos calcular com as medidas de cronômetros deste mundo o momento transformador deste encontro escapa cronometragem terrena não se trata de uma olimpíadas é tempo do coração tempo da passagem a comunhão com Deus no corpo de Cristo o juízo de Deus é esperança quer porque é justiça quer porque é graça que bonito dá vontade de rezar né como consequência imediata atenção agora eu peguei uma frase do Garrigou Lagrange que o nosso padre Vladian conhece bem a gente sempre fala da importância dessa obra para a escatologia como consequência imediata do juízo particular as almas do purgatório são asseguradas de sua salvação elas estão em paz elas estão felizes apesar de sofrerem sofrerem terrivelmente sofrimentos muito piores do que aqueles que temos na terra sua esperança não é como a nossa somente uma certeza de tendência mas a certeza do termo ou do chegar ao termo ela tem uma esperança não somente firme mas segura de chegar ao fim a esperança delas é muito maior do que a nossa entenda e aí o documento termina depois de falar de céu inferno céu purgatório na ordem se fala da estrela da esperança sim a vida humana é um caminho rumo a qual meta ao que nos propõe as ideologias deste mundo qualquer que elas sejam como achamos o itinerário a seguir a vida é como uma viagem no mar da história com frequência inevoada e tempestuosa uma viagem na qual prescrutamos os astros que nos indicam a rota as verdadeiras estrelas da nossa vida são as pessoas que souberam viver quem são as estrelas da nossa vida o céu estrelado da nossa vida são os santos nele nós vemos as constelações as constelações daqueles que tiveram sucesso êxito na vivência deste caminho mas dentre elas dentre essas estrelas tem evidentemente o Cristo que é a luz que brilha em todas elas que é o sol erguido sobre todas as trevas da história mas para chegar até ele precisamos também dessas luzes que lhe são vizinhas os santos e particularmente aqui é importante a gente citar a Virgem Maria estou dizendo que toda vez que cita a Virgem Maria o inferno se levanta meu filho fica louco pode ficar a gente vai falar mesmo então o texto continua e quem mais do que Maria poderia ser para nós a estrela da esperança ela que pelo seu sim abriu ao próprio Deus a porta do nosso mundo ela que se tornou a arca da aliança viva categoria imagem que ele gostava muito onde Deus se fez carne tornou-se um de nós e estabeleceu a sua tenda no meio de nós foi nela que ele armou a sua tenda entre nós e a última frase o último texto da nossa encíclica é vós permaneceis no meio dos discípulos é uma oração ele se dirige a Maria como a sua mãe no meio da igreja nossa mãe como mãe da esperança Santa Maria mãe de Deus mãe nossa ensinai-nos a crer esperar e amar convosco indicai-nos o caminho para o seu reino estrela do mar brilhai sobre nós e guiai-nos no nosso caminho assim termina a encíclica e eu recordo ligando um pouco com duas formações que tivemos com o padre Valdeci sobre Maria a importância do magnífico que é citado na encíclica magnífico é uma um canto de esperança o que Maria diz na segunda parte do magnífico não tinha acontecido historicamente mas ali tem uma promessa de realização talvez escatológica mais do que histórica pensemos naquilo que Nossa Senhora diz em cada palavra da segunda parte do magnífico quando ela abre ela sai da perspectiva do que Deus fez nela nessa humilde serva do Senhor que vai reverberar no louvor na gratidão de gerações e gerações de cristãos e nós nos inscrevemos entre elas mas quando ela fala do mundo da ação de Deus no mundo ela já usa expressões de pleno cumprimento apesar de que na história ainda não se observa esta vitória plena ela justamente nos convida a ter um olhar escatológico a reconhecer que no final a palavra última é de Deus ele bota o ponto final por assim dizer nesta história inaugura com a sua vinda que também é um tema que a gente não usa muito com a sua parousia novos céus e nova terra e ali não haverá nem choro nem ranger de dentes nem lágrimas depois para aqueles que estiverem com ele nós viveremos a plenitude do reino nós viveremos a felicidade eterna com ele de corpo e alma de corpo e alma porque a nossa fé católica fala da ressurreição dos corpos a gente não deve esquecer isso bem termino dizendo que realmente é uma encíclica que vale muito a pena a gente aprofundar nesse tempo que precisamos crescer na esperança na esperança autenticamente cristã para deixarmos de ser vamos assim dizer deixarmos de ser reféns de certas visões muito imanentes de certas visões ideológicas utópicas eu diria também de uma de um aonde parece que o otimismo se torna uma espécie de dogma e que a gente precisa entender o que é esse tipo de otimismo e diferenciá-lo do que é a verdadeira esperança cristã amém muito obrigado pela paciência e o padre vladian quer dizer uma palavra aqui para a gente arragar o que é ou o que é o que é a Obrigado.